Senhor, cada um dos seus filhos, para poder, ó Deus, fazer parte deste projeto de evangelização, ó Pai, ó Deus, de anúncio do Teu reino, ó Deus. Quero Te agradecer pelos jovens, adultos, pastores, crianças, evangelistas, homens, mulheres, que o Senhor tem levantado neste lugar, ó Pai, para pregar a Tua Palavra. Te agradecemos por este alimento, Senhor, que o Senhor trompe-se também esta manhã aqui para alimentar, para saciar a fome, Senhor, daqueles que estão vivendo no mundo das drogas, no mundo, Senhor amado, obscuro. Mas nós Te pedimos, ó Deus, que através desta ação, que estas vidas sejam alcançadas, estas vidas sejam libertas, estas vidas, ó Pai amado, em nome de Jesus, venham ouvir a Tua Palavra, para crer no Teu nome e se render em arrependimento ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Por isso, Deus, cobre-nos esta manhã com o sangue de Jesus Cristo, Pai. Dá-nos a Tua Palavra e a Tua proteção, Senhor, para que possamos entrar no terreno do inimigo. E diz a Tua Palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que a igreja possa, ó Deus, avançar e resgatar a vida das mãos de Satanás, ó Pai. Por isso, pedimos a Tua cobertura, pedimos a Tua proteção e a Tua direção esta manhã, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.